Have you ever felt? Are you listening? Damn! Bem-vindos à Escola de Pipeiros. Hoje é dia de pipa-terapia e hoje a gente vai aprender mais um modelo de pipa para campeonato. Exatamente. Hoje a pipa que eu trago aqui para vocês é uma carrapetinha. Essa carrapeta aqui é a original, da onde a gente tirou a ideia, para modificar e transformar ela em uma pipa para campeonatos. Então essa carrapeta aqui, ela tinha 60cm, era uma carrapeta tradicional, básica, levava uma rabiolinha de carbono, uma pipa de combate tradicional. Rabiolinha curta, 13 voltas, 11 voltas no máximo. E aí ela foi modificada, modificada e chegamos nessa carrapeta aqui com 55cm, a varita de cima ficou mais dura, a de baixo um pouquinho mais mole. Nós diminuímos o bico dela e alongamos a rabiola, diminuímos a rabiola dela, alongamos não, diminuímos a rabiola dela. Então hoje ela vai tanto com rabiola de carbono quanto com rabiola cotoco, é a mesma rabiola e essa pipa aqui é um espetáculo. E detalhe mano, detalhe, nós demos uma curvada aqui na varita de cima, certo? Para ela ganhar mais velocidade ainda. Então, como sempre, a gente vai para a bancada, eu vou mostrar para vocês os detalhes dessa pipa na bancada, tá? Como a gente faz essa curva aqui em cima, bonitinha, depois como a gente cortar a folha aqui para fazer a bainha, tudo certinho. Desculpa o cachorro latindo aí, cara, mas eu já cansei, toda vez que eu vou gravar vídeo faz barulho mesmo. Então, certo? A gente vai para a bancada, vou mostrar para vocês aí o esqueminha que eu faço para cortar a folha aqui em cima, para vocês deixarem essa varita curvada. Vou passar as medidas dessa pipa para vocês também, espero que vocês gostem, toda a esqueminha, tá? A quantidade de voltas aqui na envergação, o cabreço dela, tudo certinho. Então vamos para a bancada, antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, tamo junto, vamos que vá! Então, rapaziada, é o seguinte, aqui está a carrapeta de campeonato, para campeonato, modificada, que eu falei para vocês. Então, como vocês podem ver aí, ela tem uma leve curva aqui na parte de cima, certo? Então, para começar aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que eu faço quando eu vou fazer pipa de varita envergada na produção. Ou seja, 25, 50, 100, tá? No caso aqui, ó, eu peguei 5 folhas, ó, só para poder mostrar para vocês realmente como que a gente faz. Então, eu posiciono ela aqui primeiro, ó, certo? E eu tiro esse excesso de folha aqui para não me atrapalhar, tá? No caso, essa folha aqui é uma folha grande, é uma folha silcada. Então, eu tiro folhas aqui, ó, porque eu vou fazer ela com a bainha aberta, então eu não preciso disso aqui. Aí, o grande truque aqui é o seguinte, mano, eu faço isso sempre. Tem gente que, como eu falei, as pipas de campeonato, elas não podem ter bainha aberta na parte de cima para não correr o risco de estourar. Então, como aqui, essa pipa aqui, os charutos são envergados ao contrário, a GT, tem algumas pipas que tem a vareta de cima aqui envergada. Então, o que eu faço? Eu posiciono aqui, ó, certo? Posiciono aqui. Posicionei. Pego um lápis, ó, e só arrisco aqui, ó. Tiro o lápis fora. Vem aqui, ó, com o estilete. Corta exatamente aonde eu fiz a marcação, ó. Exatamente. Aí, vou mostrar para vocês, né? Não adianta só falar que dá certo e não mostrar que dá certo, né? Então, ó, vou pegar uma folha aqui. Vamos fechar essa daqui. Só lembrando que isso não é uma GT, tá? Isso é uma carrapeta modificada. Aí, ó, vou posicionar a folha lá, ó. Para sobrar uma bainha bem pequenininha. Pronto, ó. Vou pôr a mão aqui, travar, ó. Aí, ó. Tá vendo, ó? Fica uma bainha bem pequenininha. Para quê? Para não correr o risco dessa folha abrir. Porque a maioria da galera, quando faz pipa curvada assim, o que o pessoal faz? Faz a bainha aberta. Passa a cola, deixa secar. Depois vem aqui, rente a fibra aqui e corta fora. Eu acredito que isso não seja legal. Porque, como eu já falei, pode acontecer da pipa abrir bem na hora da guerra. Bem na hora que o juiz apitou valendo. Aí, você vai lá, dá um tenteio na pipa, um puxão e estoura a folha. E, como eu falei, estourou, tá desclassificado. É, não tem como colocar outra pipa no alto. Então, ó, você vai vir aqui, ó. Tá vendo, ó. Vai fazer uma bainha bem bonitinha. Isso serve tanto para essas pipas com a varita envergada para cima. Que é essa carrapeta. Né, que eu chamo ela de carrapeta diamante. Certo? Diamante. Carrapeta diamante. Não é diamante e pipas, não. Tá? Eu solto ela há muitos anos. Então, eu venho modificando ela e cheguei nessas medidas aqui. E pelo formato dela. Tá? Então, aqui é só deixar ela secar. Se eu pegar a outra, vai acontecer a mesma coisa. Ó, vou pegar a outra na produção. Eu fiz uma. Mesma coisa. Passo cola aqui na varita de baixo, ó. Olha a coisa assim. Eu vim aqui, ó. Nivela ela certinha na curvinha aqui, ó. Pra ficar do mesmo tamanho, os dois lados, ó. Trava a folha. Certo? Vira aqui. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que eu faço, ó. Bahia, bahia. Corta aqui pra poder virar a bahia. Eu pego a cola aqui, ó. Cola na varita de cima. Cola aqui dos lados, ó. Porque eu tô fazendo com a bahia aberta. Tá? Aí, gosto, gosto. Eu prefiro. Eu uso uma cola boa. Dez anos fazendo pipa assim. Nunca aconteceu de abrir uma bainha. Nunca tive uma reclamação. Com as coreques extra. Então, enquanto você vai fazer essas pipas, os caras vão encomendar aí com você. Você vai fazer essas pipas pros caras? A pipa tem que tá top, mano. Imagina só. O cara com a pipa sua, a pipa abre no campeonato. Não pode, velho. Entendeu? Então, você vem aqui, ó. Aí, eu passo a mão aqui, ó. Tá vendo? Bem coladinho. Não corre o risco. Ainda passo a mão aqui, ó. Pra colar de novo, ó. E aí, vira a pipa aqui. Passa a mão pra lá. Passa a mão pra lá. Passa a mão pra cá. Pra ficar super esticada. Então, rapaziada, ó. A cabeça dessa pipa aqui, ó. De três pontas. Certo? Três pontas. Eu coloco ela aqui, ó. Ó, dois dedos e meio. Dois dedos e meio. E eu coloco ele um pouquinho pra dentro. Pra não correr o risco dessa linha aqui. Pendurar aqui pro lado de dentro. Aqui na hora de você dar um TNT e ela enroscar. Certo? Eu dou aqui, ó. Uma volta. Duas voltas, ó. Ela ficou aqui, ó. Ela vai dar uma murchada. Tá vendo? Ela voltou, ó. O que que eu faço? Eu venho aqui na ponta, ó. Aqui na pontinha, ó. Dou mais uma de um lado. Dou mais uma do outro. Ó, agora ela ficou super envergada. Ela ficou... Essas linhas aqui, ó. Tem uma certa elasticidade. Tá? Então, você dá uma puxadinha de um lado. Uma puxadinha do outro, ó. Até nivelar o bico aqui certinho, ó. Agora ela ficou no ponto. Então, você tem que dar uma esticadinha no bico, tá? Na envergação pra ela ficar um pouquinho menos envergada. Nem muito, nem pouco. Médio. Médio. A rabiola dessa pipa. A rabiola dessa pipa. Pode ser tanto... Rabiola de carbono, ó. Espaçada. Três dedos, ó. Tá? Rabiola de carbono tradicional. Três dedos. Oito voltas. Tá? Sete, oito voltas. No máximo, oito voltas. Certo? Não precisa de enchimento, não precisa de nada. Ela vai desse jeito, ó. Ou também cotoco, tá? Cotoco de plástico. Dez centímetros por um centímetro. Fica certinho. Mesmo espaço. Três dedos. Sete, oito voltas. Fica perfeita no alto. Beleza? Então, agora vamos passar as medidas dessa pipa pra vocês. Essa pipa tem cinquenta e cinco centímetros na vareta central. No afinador de cinquenta e cinco. Ou seja, uma vareta mais durinha. Ela tem na vareta de cima aqui, ó. Na vareta de cima. Ela tem quarenta e sete centímetros e meio. Quarenta e sete e meio. E na de baixo, ela tem trinta centímetros e meio. Quarenta e sete e meio em cima. Trinta e meio embaixo. Aí ela tem aqui de bico. Quinze centímetros de bico. E tem vinte e um centímetros de caixa. O restante aqui é a parte de baixo dela. Tá? Como eu falei aqui, ó. Ela é levemente envergada. A outra dica aqui, ó. Eu vou posicionar pra vocês a regra pra vocês verem. Eu já ensinei a fazer isso aqui na escola de pipetas, ó. Mas como vocês podem ver aqui, ó. Ela tem uma subida aqui. Quando eu vou fazer minha cruzeta, o que eu faço? Eu marco aqui na parte de baixo. Certo? Que dá dois centímetros, dois centímetros do tradicional. Então você marcou aqui, fez o bico dela. Marcou. Marca dois centímetros pra baixo e faz a cruzeta aqui. Quando você terminar de fazer a cruzeta, você empurra pra cima. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui nessa armação, ó. Ela tá reta, tá vendo? E eu tenho uma marcação aqui, ó. Dois centímetros pra cima. Passei toda a linha. Vem aqui, ó. E puxo aqui, ó. Ela vai ficar envergada certinha. Então ela tem dois centímetros aqui, ó. Da marcação do bico pra baixo. Dois centímetros. Que é pra você poder fazer a envergadela. E automaticamente, quando você faz isso, a variação de baixo vai dar uma leve subida como a GT. Mas aqui é uma carrapeta que eu coloquei o nome de diamante, porque é uma carrapeta que eu solto. Certo? Então, se vocês gostarem, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e comenta aí embaixo se você fizer o que você achou. Faça exatamente do jeito que eu falei. Certo? Aí você faz o teste e depois me diz se você gostou. Escreve aí nos comentários. Então tamo junto, nos vemos nos próximos. É pipa terapia. Tchau. 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 Tchau.